Olá Gastónico Coentes, como foi o Dr. Roque, nosso embaixador e nosso irmão, meu irmão mais velho. É para mim muito emocionante estar aqui e vir receber esta grande homenagem do povo Timor ao... É um pouco complicado. Ele é meu pai, ele é presidente de Moçambique, ele é amigo do povo Timor, mas eu vou dizer o meu pai. O meu pai deu-te tudo, estava ao seu alcance para ver o povo Timor livre e independente. Há uma frase, eu lembro-me, ainda a Cristê, que ele sempre repetia. Não repetia para mim e família, mas repetia também para o povo moçambicado. Nunca se pergunta a um escravo se quer ser livre. E enquanto Samara Machel não visse o povo de Timor livre do invasor indonésio, do regime indonésio, ele não descansou. Como bem disse o Dr. Roque, Moçambique foi uma das vozes no mundo que trouxe a verdade para o mundo, que trouxe o sofrimento que o povo malpere, estava a passar e que também albergou os nossos irmãos. Através da MASC, não sabia que não tinha recurso na altura para ajudar, mas através da MASC foi um braço muito importante para angariar fundos para apoiar a luta da Fretni em Timor-Leste. O nosso Ministério de Segunda, o nosso Ministério трудo pelo Ministério do 181 que foi também para o Timor-Leste... nesta luta diplomática para se conseguir a libertação e a independência do povo de Mônio. Foi muito emocionante hoje de manhã, quando o Presidente... Mencionou o nome de Samoa Machá e parecia que eu estivesse em Moçambique. A ovação que houve, o reconhecimento do esforço da libertação da luta que deu e contribui para a libertação do povo de Tumor Leste. Hoje, esta noite, estou aqui entre irmãos. Eu não conheço os mais novos e vi muito de raspão na Norima. É o único nome que eu tenho, na Norisa. Vi os pais, vi os tios, que entravam para casa, ouviam o palácio, e vinham lá para casa a falar com o meu pai para discutir estratégias. Hoje seguiam, voltavam. Tivemos irmãos ou outros que estudaram por nós nas nossas escolas. Hoje estão cá. Fazem parte do movimento de luta para o desenvolvimento deste país. É uma visita à Porta da minha parte, mas espero voltar cá mais vezes. Não só para visitar e conhecer o país, mas também para estreitar mais as nossas relações, que é um dever e obrigação nosso, nossa obrigação, pois se não mantivermos esta relação, o passado a ficar, não teremos nada para o presente nem para o futuro. E quando os povos não conhecem o seu passado, não fortalecem aquilo que foi o seu passado, não podem olhar para um futuro promissor. Só tenho a agradecer este calor e dizer que Moçambique ainda continua a casa do povo de Moa. Obrigado.